Irassema Chorei Eu chorei de dor porque Irassema Meu grande amor Foi você Irassema Eu sempre dizia Cuidado ao Travessar Essas ruas Eu falava Mas você Não me escutava Não Irassema Você Travessou Contramão E hoje Ela vive lá No céu E ela vive Bem juntinho de Nosso Senhor De lembranças Guardo somente Suas meias E seus E seus sapatos Irassema Eu perdi Eu perdi O seu retrato Irassema Irassema Paciência Paciência E E hoje Ela vive Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi E Eu perdi Eu perdi Eu perdi Obrigado.